Já sei, você está navegando e buscando viagens para os filhos, para a família. Que tal Disney? E você está na região de Itu. Pois é, você conhece a Tomba Tour? Está há mais de 23 anos no mercado, só fazendo viagens fantásticas, sonhos virarem realidade. Lourdes é da Tomba Tour. Chegando aqui, Lourdes, pedindo para fazer uma viagem, qual o primeiro procedimento que vocês fazem? Nosso pacote é completíssimo. Nós temos um pacote que para Disney, Jura 2013, é grupo de adolescentes desacompanhados. Os pais podem ficar tranquilos em relação a essa viagem. Nós temos guias acompanhantes, ficamos dentro do complexo Disney. É o pacote mais completo em termos de Disney. Passeio de limousine, café da manhã com as princesas, com os personagens da Disney, jantares em restaurantes italianos, em churrascarias. E com todos os parques da Disney. Então, é perfeito. Então, em termos de pacote, hoje é o melhor que tem. Então, deixa eu entender. Se eu quero mandar meus filhos para os Estados Unidos, daqui da Tomba Tour começa a viagem, né? Saímos daqui da Tomba Tour, levamos para o porto de Guarulhos, que normalmente são os embarques internacionais. Levamos sempre com o guia acompanhante, acompanhando o grupo. Quando chega na Disney, nós temos, inclusive, a operadora que nós trabalhamos, né? Tritório lá, montado lá no complexo Disney. Então, eventualmente, se os pais precisarem falar com os adolescentes, vão falar ou online, ou vão mandar e-mail, ou vão falar via rádio. Então, deixa eu entender. Trago os meus filhos para cá. A viagem começa aqui na Tomba Tour de Tu. Começa aqui. Saímos daqui, com os guias daqui. Eles embarcam em Guarulhos, que são normalmente os voos internacionais. Nós temos uma estrutura, a operadora tem uma estrutura montada no complexo Disney. Tem um escritório montado lá. Se, eventualmente, os pais quiserem falar com os filhos, nós temos via rádio, via e-mails, telefone. Então, os pais ficam super tranquilos aqui, porque a qualquer momento podem falar com os filhos. Então, não tem, ah, o que horas vão falar? A qualquer momento, fala com os filhos, tá? E é assim, é um programa completo e que só nós trabalhamos com essa operadora. Nós somos exclusivos aqui na região. Luz, como é que funciona? Como é o número do pacote? O nosso pacote se chama Disney Dream e a Tomba Tour opera junto com a Gratour. Ele inclui a passagem aérea São Paulo, Orlando, São Paulo. São 14 noites no hotel do complexo da Disney, no All Star. Nós temos também um check-in antecipado. Independente do horário que chegamos lá, nós já vamos entrar no hotel. Tem um passeio de limousine. Tem festas exclusivas. Tem o Ice Park, que é o bar de gelo. O Dance Party, que é um grupo só fechado para o grupo da Gratour e Tomba Tour. E tem a festa fantasia que tem a premiação. Então, nós vamos já com as fantasias e aí lá eles selecionam, eles dão um prêmio para a melhor fantasia, a mais original. Tem as refeições especiais. Tem o café da manhã com as princesas da Disney. O café da manhã com os personagens clássicos da Disney. Tem o almoço no Palácio de Cristal com a Turma do Ursinho Poo. Um almoço no Planet Hollywood. Um almoço no Hard Rock Café. Um almoço no restaurante brasileiro. Tem o almoço numa churrascaria Fogo de Chão, lá em Orlando. Um almoço no restaurante italiano Vinito. Um almoço no restaurante Mamma Mia. Um jantar durante o Ice Park. E tem o jantar também na festa, na balada. E um jantar na festa fantasia. Temos também no pacote a caneca muggy, que é uma caneca que dá direito a você tomar os refrigerantes nos hotéis da Disney. No pacote tem os 12 parques da Disney incluídos. O Magic Kingdom, o Animal Kingdom, o Epcot, Hollywood Studios, Busch Gardens, Sea World, Universal Studios, Island Adventure, o mundo do Harry Potter, né? Blizzard Beach, o Typhoon, o Aquática e o Disney Quest. Nosso pacote inclui também o transporte para todas as atrações dos parques da Disney. Tem o Fast Pass, que é aquele fura-fila. Os nossos passageiros não ficam nas filas. Nós vamos entrar direto. O tour de compras, perfeito. Que é no Florida Mall, nos prêmios, outlets. Na Best Buy, na Walmart e na Perfumeland. Perfeito. Mas tudo isso é incluso ainda? E tem muito mais. Nós temos também o kit de viagem completo, tá? O acompanhamento dos pais via internet, dos filhos lá. As fotos diárias. A TV Gratour, que eles vão estar acompanhando pela internet. O endereço eletrônico e uma equipe especializada. São os Dream Makers, são os guias especializados na Disney. Tem os coordenadores próprios, que ficam dando todo o suporte para os pais e para os adolescentes. Tem os maleteiros e motoristas que ajudam lá. Carros de apoio, serviço de tesouraria, suporte financeiro, seguro de viagem internacional, os rádios de comunicação, um DVD para cada pessoa do grupo. Quer dizer, registra tudo o que está acontecendo lá. O tempo inteiro, tá? E vão receber esse DVD com todas essas informações. E a qualidade, Gratour, Tom Batour com o grupo. Agora um detalhe, sei que você está observando tudo isso, parece ser muita coisa, mas é muito legal uma viagem assim, com esse amparo profissional deles, né? E como é que faz para pagar, que é o importante, Lúcia? Doze vezes sem juros. Perfeito, uma entrada, mas onze vezes é a forma de pagamento. Bom, então assim, vimos o preço, quanto custa, quanto dá para parcelar. Eu acho que para saber o custo, você tem que saber a quantidade de pessoas, né Lúcia? Para saber quantas pessoas vão. Tem um prazo de quantos dias dá esse passeio todo aí? Dezesseis dias. Dezesseis dias? Dezesseis dias em Orlando. Então vamos anotar endereço, telefone, e-mail da Lúcia para você fazer um contato e tomar um café, né Lúcia? Com certeza. Nosso endereço, nós ficamos na Rua Santa Rita 1541, no centro da cidade. E o contato, através de e-mail, contato arroba tombatur.com.br. E o telefone que já está tocando aqui, que número é? Onze 4022 0001. Super fácil de lembrar. Isso, Tom Batur, a sua agência de turismo para Itu e região, ó. Depois que você vem aqui, você vai viajar, é igual a viagem, hein? Ó, depois manda um cartãozinho, né?